Um frio queimando e um calor de chover O amor da raiva sem querer Fumiga e cigarra que parecem brigar Só desejam ser um belo par Sol e lua, cabo e rua, luz e sereno Piang, pingue, pongue, cura e veneno Chocolate com pimenta Paixão se aumenta, assim violenta De tanto que sofre aumenta